Pois é, Alex Santos, bom dia! Estamos chegando aqui no Super Manhã, já ao lado aqui do Ari, que tem tudo pronto, tudo preparado pra anunciar as melhores ofertas, pra você encher o seu carrinho claro aqui no Bom Vezinho. Bom dia, Ari! Bom dia, bom dia, João! Bom dia a todos que acompanham aí a Rádio Santa Cruz, pessoal que tá acompanhando todas as imagens pelo celular, pelo rádio, né, quem tá no sítio acompanhando pelo rádio, no carro, seja onde estiver. Um abraço também pro pessoal lá da Rádio Vale das Serras, Campo Redondo, um abraço aí pra todos, Lages Pintada, Japi, enfim, toda a região do Trairê, que economizam no Rede Mais. Muita promoção, muitas ofertas, como sempre. Um bom dia especial pra todos que nos escutam e acompanham aí pelo celular. Isso, vamos às promoções, vamos às ofertas, vamos aos preços baixos. Olha só, gente, hoje tem feirão de frutas e verduras, como toda quarta e quinta-feira, tem frutas e verduras com qualidade e preço baixo. Olha só, a tomate no feirão, quero lembrar que algumas ofertas do feirão vai durar três dias essa semana, viu, gente? Hoje nós temos uma promoção especial que vai começar amanhã, quinta e sexta-feira, e algumas ofertas do feirão vai se estender por três dias. Então, você que é da região do Trairi, que é das cidades vizinhas, oportunidade pra você vir pro Rede Mais, comprar frutas e verduras com qualidade e preço baixo, e aproveitar outras ofertas que eu não vou falar hoje, né? Não dá pra falar essas ofertas hoje, mas quinta e sexta, a gente vai estar anunciando nas nossas redes sociais umas ofertas imperdíveis que vai ter aqui no Bom Vizinho, junto com algumas ofertas que eu vou falar agora. Vamos lá, hoje no feirão, gente, tomate 1,98 quilos, é isso mesmo, qualidade, viu, gente? Eu sempre digo, o primeiro quesito pra escolher frutas e verduras é a qualidade, porém, hoje e amanhã, você além da qualidade tem preço baixo. Tomate 1,98 quilos, banana prata, opacovan, 2,99, alho agrané, olha aí, gente, 100 gramas de alho, 1,59 reais, 100 gramas de alho, 1,59, abacaxi unidade, olha aí que preço, 2,29 a unidade de abacaxi, goma pra tapioca, uma goma nova, sensacional essa goma que a gente tá na promoção, 4,48, viu, gente? Goma pra tapioca, 4,48, melancia, 1,69, 1,69 quilo, melão japonês, 2,39 quilo, laranja, 2,69 o quilo, macaxeira, 2,99 o quilo, cenoura, 3,99 o quilo, essas são algumas ofertas do feirão de frutas e verduras. Vamos às ofertas da cesta básica, olha, tem feijão preto, 5,99, feijão carioca, 6,99, arroz, 3,69 o quilo, flocão de milho, 1,69, macarrão, 2,89 o pacote, café, 6,89 o pacote, óleo de soja na oferta, você comprando óleo de soja, gente, óleo de soja deu uma baixadinha, porém, já começou a assinar novamente no mercado, aqui no Rede Mais, você comprando óleo de soja em caixa fechada, lembrar que nós somos uma loja de varejo, porém, temos preços especiais pra atacado, o óleo de soja no atacado, ele sai a 8,49, viu gente, a partir de caixa fechada que são 20 unidades, margarina 500 gramas da deline da sadia, 6,49, leite condensado 5,99, creme de leite, mococa, apenas 2,49, vamos às proteínas agora, gente, olha, galinha matriz, 7,98 o quilo, filézinho de frango, 1,19,98, peito de frango, 15,98 o quilo, frango a passarinho, o quilo, 12,98, linguiça de frango, 14,98, empanada de frango, 1,69, coxinha das asas de frango, quilo, 14,98, salsicha pra hot dog, 7,98, queijo mussarela, 39,90, essas são apenas algumas das ofertas, todas as ofertas que eu falei junto com as demais que estão aqui na loja, você pode passar lá no cartão Rede Mais 3x sem juros, viu gente, isso mesmo, você pode encher o carrinho e passar lá em 3 pagamentos sem juros no cartão Rede Mais, lembrando que aqui também tem cashback, cashback é dinheiro de volta pra você, baixe o aplicativo Cash Mais e tenha todas as vantagens na sua mão, você compra, passa ali em 3x sem juros e ainda tem dinheiro de volta, é o cashback do bom vizinho, lembro sempre aos senhores ouvintes que acompanham a Rádio Santa Cruz, olha que aqui tem Banco 24 Horas e atualizou, agora o nosso Banco 24 Horas acessa a mais de 100 instituições, viu gente, inclusive os bancos digitais, que você não sabe onde acessar, só pelo aplicativo do seu celular, aqui no Rede Mais você acessa o aplicativo do seu banco, pode sacar dinheiro, extrato, enfim, pode resolver sua vida aqui no Banco 24 Horas que não fecha, o Banco 24 Horas Rede Mais é aberto de domingo a domingo, inclusive gente, dos domingos é que passou a gente teve um horário reduzido, mas o próximo domingo voltamos o nosso horário normal das 7 às 14 horas como sempre, viu, vem economizar, vem aproveitar o feirão de frutas e verduras, que algumas ofertas, como eu falei no início, vai durar 3 dias, vem para o Rede Mais, tem muita promoção e vem aí, uma promoção bombástica, que vai começar amanhã aqui no Rede Mais, eu não posso falar que é segredo, mas se liga nas nossas redes sociais, que a gente vai estar lá colocando as ofertas para vocês virem aproveitar. Um grande abraço a todos, obrigado João por espaço, valeu Alex Santos, tudo de bom para você e cara, grande abraço que Deus abençoe a todos nós, valeu gente, um abraço. Valeu Arinha, a gente que agradece, é isso Alex, muita economia, muito preço baixo para você, encher o seu carrinho, claro, aqui no seu bom vizinho, o apoio técnico aqui é de Chagas Costa, João Fernandes para o Super Manhã, é com você Alex.